Olá meus amores, tudo bem com vocês? Quero saber quem tava com saudade da Gabizinha por aqui nesse canal Gente, tivemos um mês muito intenso de vídeos, vocês sabem Tivemos vídeos todos os dias no mês de outubro aqui nesse canal E agora vamos voltar com a nossa programação normal, tá? Toda terça, quinta, que no caso esse vídeo tá entrando na quinta E no domingo também Domingo daí seria como vídeo extra Aí ou eu coloco vídeo no domingo ou a gente faz uma live lá no meu Facebook, tá? Mas alguma coisa vai entrar de extra no domingo Inclusive, se você não me segue por lá, meu Facebook é facebook.com Barra Gabi Machado Makeup Tá sempre rolando, inclusive, muitos presentes por lá E hoje é dia de maquiagem neutra, mas com muito efeito Efeito pra aumentar o teu olhar também Tá fácil de fazer, gente, com produtos que a gente ama Eu falo nada, mas Belly Angel tá tomando conta desse canal Vou tá pedindo pra Belly Angel me patrocinar Mas todos os produtinhos que eu usei vocês encontram lá na Facine Cosméticos E gente, sério, inclusive, eu entrei no meio do vídeo pra ver os preços Que são inacreditáveis Essa paletinha, meu amor, que eu usei aqui Custa R$14,90 E olha o efeito que a bichinha dá, gente Tá? Batom, tudo, gente Tudo, tudo, tudo com produtinho BBB que a gente ama Tá, meu amor? Temos cupom de desconto que é a Gabi também Caso tu queira fazer uma compra, quiser um descontinho E se tu quiser saber como é que eu fiz a maquiagem Antes de te dizer assim e só continuar assistindo Só vou te pedir pra tu dar aquele likezinho do amor Pra tu compartilhar com as tuas amigas Pode ser E te inscrever também aqui no canal, senão não é inscrito E agora sim, se vocês quiserem saber como é que eu fiz a maquiagem É só continuar assistindo Então vamos começar Deu uma desafinada aqui Bom, gente Quero fazer uma coisa diferente hoje Até porque nem todo mundo consegue fazer a preparação de pele antes E fazer os olhos depois Então hoje eu vou tá, no caso, me desafiando também Porque faz muito tempo que eu não faço os olhos primeiro Mas bora fazer Porque eu sei que tem muita gente que não consegue Então assim, pra quem tá iniciando Conseguir fazer um olhão também bem elaborado Junto comigo Tá bom, meu amor? Já pegou teus pincel? Já pegou teus make aí? Pra se maquiar comigo? Eu vou começar com essa paletinha de corretivos aqui da Luizance Olha, gente Tanto que eu já usei essa bichinha Vou pegar aqui o tom mais clarinho E meu amor, se eu não me engano Essa paletinha custa 12 e alguma coisa 12 com 90 Não riam de mim falando 12 com 90 Porque aqui no show a gente não costuma de falar sim Sim, gente 12 com 90 No site lá da Facinio Cara, ela é muito boa de fazer aplicação assim Abaixo da sombra É boa pra dar correção também Eu usei muito ela nos meus últimos cursos Quem foi minha aluna já sabe Eu vou colocar aqui nos dois olhos Dando batidinhas Não precisa ser muito produto, tá, gente? Vamos dar um zoom Aproveitar que a gente tá no olho Vamos deixar bem no zoom aqui pra tu me enxergar Tô com certo medo Tô com certo medo Deixa eu só fazer meu passe de mágicas aqui, ó Tcharam Me disse, não seria tão fácil, gente Tá lá o dedinho aparecer assim, ó Prontinho já Mas bom, gente Agora sim, vamos lá Agora que eu já fiz um lado Bora começar com esse tonzinho de marrom Aqui bem escurinho Bem quente Da paletinha da Belly Angel Também não diz nome, gente A única coisa que Belly Angel tá De sacanagem comigo É que ela não coloca O nome da paleta Simplesmente é Belly Angel Mas eu continuo te amando Belly Angel Porque olha Essa aqui, deixa eu ver Não, mas eu vou ter que ver Porque se eu não me engano Quando eu fui olhar No site ela tava 14 reais É isso mesmo, produção É isso mesmo, gente Não é um fascínio, ó 14,90 essa paletinha E quem me acompanha sabe Que eu tô bem, bem, bem Apaixonada pelos produtinhos da Belly Angel A outra paletinha também tá incrível Mas então, gente Eu vou começar com esse tonzinho mais escuro Pra construir aqui esse côncavo Tá primeiro Vou dando batidinhas pra pigmentar bem Com um pincelzinho já de esfumar E pra crescer esse olho, gente Ao invés de trazer aqui, ó Pra dentro Fechar ele mais Isso é pra deixar o olho maior, tá? Já é a dica pra deixar ele bem grandão Aí você traz ele mais retinho Pra cima aqui, tá vendo? Ao invés de trazer esse marrom pra baixo Traz ele mais retinho aqui pra cima Quando a gente for fazer o corte Faz o corte mais pra cima também Dá a impressão de que a tua pálpebra é bem maior Do que se eu fizesse normal Como eu sempre faço aqui, tá vendo? Então, ó Depositei bastante produto Agora a gente dá aquela limpadinha básica na mão mesmo E eu vou vir nesse tomzinho de marrom bem clarinho aqui, ó Poderia ser esse aqui também, tá? Mas eu prefiro esse pra não ter perigo desse marrom Chegar lá na minha sobrancelha Tu me entende? Porque ele também não é tão clarinho assim E é com ele que eu vou esfumar Eu nunca esfumo marrom escuro com o próprio marrom escuro, tá? Meu amor E nem esfumo preto com preto Eu sempre venho com o marrom mais claro Pra esfumar o preto E nesse caso aqui com o marrom bem clarinho Pra chegar esfumadinho lá na sobrancelha, tá vendo? Senão ia chegar muito escuro lá E aí, às vezes, nesse momento a gente se perde Acaba encostando com o marrom na sobrancelha E já não fica tão legal A gente usa ele daí, ó, aqui E pronto Parece que tá ruim, mas prometo que vai ficar bom, tá? Aí, pra já deixar esse degradê certinho Eu vou vir com... Acho que eu tava mostrando pra vocês assim, né? Pra vocês não se perderem, ó Esse primeiro tomzinho aqui Vai ser depois o mesmo que a gente vai usar no canto interno também Eu vou colocar ele bem rente aqui da minha sobrancelha Começando pelo ponto alto Que é onde precisa mais daqueles tourinhos, sabe? Que fica mais bonito Deixa a sobrancelha mais arqueada Aumenta o olhar também E depois eu só faço uns zigue-zagues aqui, ó Tanto pra dentro quanto pra fora Pra ir se misturando com o marrom Ó, daí se precisar Tu pode só voltar com o pincelzinho de esfumar pra varrer Mas olha, olha a diferença A gente olha como o degradê fica certinho Quando a gente coloca o cintilante abaixo da sobrancelha Aí agora o trucão pra sombra cintilante Molhar, gente Pode ser com água Com o que tu tiver aí em casa Molha o pincelzinho E vou pegar a mesma sombra que eu coloquei Pra iluminar abaixo da sobrancelha, ó Mas vocês vão ver agora a pigmentação dessa bichinha Ela vira uma sombra em gel, parece, sabe? Vocês estão enxergando? Vamos dar um zoom Olha, gente, o tanto que ela fica pigmentada Aí eu vou colocar aqui no cantinho interno, ó Vou subir bem aqui dentro Pra igualar com esse aqui E deixar o olho maior Um pouquinho acima do meu côncavo, tá vendo? Faço a entradinha um pouquinho acima Pra aumentar Chego até mais ou menos a metade E venho até aqui embaixo Olha a diferença De você só aplicar a sombra normal E agora por enquanto ela tá molhadinha Tá um pouquinho mais clarinha Mas depois ela seca Ela fica, mostra mais o brilhinho Agora eu vou colocar ela aqui, ó Olha ela, gente A diferença Ela seca e ela molhadinha E por último Porque a gente é ousada A gente vai usar esse tom aqui, ó Que ele é Na verdade ele não chega a ser preto Ele é um grafite Aí eu peguei um pincelzinho De esfumar menor E vou colocar ele na diagonal Tá vendo? Assim, ó Pra aumentar também o meu olhar A gente quer fazer um molhão, né? Meu amor A gente quer sair Arrasando as inimigas na rua, né? Amigas Aí eu vou construindo aqui Um esfumadinho já Entre esse iluminador e esse preto Com batidinhas Vou subindo aqui pro meu côncavo Até o finalzinho do olho Tudo com batidinhas, ó E por último Só pra finalizar Vocês lembram que eu falei antes? Preto eu não esfumo com preto Então por isso eu vou voltar Só assim, ó Pim! É bem pin mesmo Uma batidinha Só pra esfumar esse pretinho Que tá aqui Tanto no meio Aqui, ó No degradê do meio Quanto aqui fora também E gente, o nosso olho é isso Calma, que aí tá feio? Não é porque não tem a pele pronta ainda Mas depois vai ficar bom Agora, pra fazer a pele Eu vou limpar Essa parte aqui toda Que caiu Olha o tanto de sujeira, gente Olha o tanto que a gente teria que se cuidar, né? Aqui, pra fazer esse cantinho, gente O legal é você dividir De fora pra dentro Ao invés de assim De dentro pra fora, sabe? Como se não houvesse amanhã Pra não errar Sabe como você limpa? Em direção ao finalzinho Bem ao finalzinho da sobrancelha Pode descer também Assim também fica legal Mas como meu olho já tá todo muito grande Se eu limpar ele muito pra baixo Vai ficar enorme Então eu vou mais ou menos Na direção da minha sobrancelha E outra coisa bem importante Você deixar esse espacinho aqui, ó Pra quando você fizer a parte de baixo Ter como unir, tá? Não vai limpar ele daqui pra cá Ó, agora limpa bem E vamos para a pele Olha isso, gente Acho que tava até virado Olha isso, gente Poderia ser na tua pele, meu amor De base eu vou usar essa daqui Da Max Love Da cor Natural Matte 22 Vou colocar, ó, gente Um tantinho assim E bora fazer a aplicação Por todo esse rosto Gente, um truquinho aqui, ó Procura vir com o pincel Quando você estiver fazendo a preparação de pele De cima pra baixo, tá? Porque às vezes quando a gente faz daqui pra cá A gente faz aquele risco de sombra Porque você encosta um pouquinho E leva aquele risco lá pra cima E assim isso não acontece, ó Quando você faz de cima pra baixo Tá vendo? Pra iluminar eu vou usar esse daqui Daí um pouquinho mais escurinho do que o primeiro O primeiro vai ficar muito claro Ó, eu venho dando batidinhas aqui no cantinho Desço aqui bem rente do meu nariz Ó, e vou sumindo aqui pra esse cantinho externo Olha o tanto que esse bichinho cobra, gente Contorninho aqui pra esmagrecer Hum, direção ao lábio Lembrando que eu ainda não selei com pó, tá, gente? Eu vou selar só depois Passei base, iluminei Estou contornando e por último eu vou fazer a selagem desse rosto Pózinho 02 da Vult Agora pra selar tudo isso aqui Agora sim eu vou colocar por tudo E de blush Que daí vai ser também o meu iluminador Eu vou usar esse aqui Mara da Luizance Da cor B Porque ele é blush Mas como ele... Gente, olha isso Dá até pra usar de sombra Vai ficar lindo Vamos pro acabamento inferior agora Eu vou usar a lapiseira da Vult Essa aqui é de longa duração Sabe, a pretinha? E eu vou colocar aqui Por dentro da minha linha d'água E já vou vir por fora, gente, ó Bem nessa linha que a gente deixou aqui Pra fazer essa junção depois Olha o olhão que esse aqui ficou, gente Aí, gente, pra não ter perigo desse preto cair e escorrer pra baixo Vamos colocar um pouquinho da sombra marrom Essa mais escurinha aqui, ó Só pra selar Aí eu só vou aplicando assim, ó Nesse formatinho de zigue-zague Eu não faço bolinhas pra esfumar Bom, gente, como vocês podem ver Eu já estou com alongamento de cílios O legal seria eu passar bastante máscara aqui E como eu não quero passar muita máscara Pra não estragar Eu vou colocar uns cílios postinhos Mas, Gabi, a cola não vai ser pior? Então, no caso, seria se eu fosse passar real pra ir pra uma festa, né, gente? Mas eu vou colocar aqui Como agora é só pro vídeo Eu coloquei um pingo de cola só nas pontinhas, sabe? Aí eu não vou prejudicar ele na hora que eu for tirar Já com o demaquilante Eu teria que esfregar muito o demaquilante aqui Pra tirar depois a máscara, entendeu? Olha isso, gente Olha esse cílio, gente Eu colei bem pra cima Cuidei pra não pegar ali nos meus cílios Mas daí tu não precisa colocar também um cílião, né, gente? O que acontece no meu caso? Como eu tô com cílios já Alongamento Se eu coloco um muito pequenininho Não aparece Porque meu alongamento é muito grande Então eu quis colocar um bem grandão pra aparecer Primeiro porque eu gosto desses cílios enormes Quanto maior Olha, não adianta ninguém me falar assim Gabi, tá desproporcional Não gosto Eu gosto de fazer evento, gente Isso é de gosto Não adianta Então eu quis colocar pra dar bastante efeito Porque eu gosto Porque um pequeno não ia fazer efeito aqui E de batom eu vou usar esse aqui Que é o 17 da marca Queen Olha isso Agora sim Deixei meu cabelo meio Kardashian aqui Escorridex Não gosto muito desse efeito muito lisão Assim, que tem aqui embaixo Eu tento dar um voluminho nele aqui, ó Olha que eu botei até um brinco pra ti De festa aqui, ó Então é isso, meus amores Eu espero muito que tu tenha gostado desse vídeo Que tenha aproveitado as dicas É lógico que tu pode adaptar tudo aqui Todos esses tons que eu usei Não precisa colocar esse cílio enorme Pode colocar também um batom nude Vocês querem ver como é que fica com um batom nude? Eu faço esse sacrifício Faço esse esforço Peraí, pronto Botei o nude também agora Eu gostei Gostei dos dois, gente Assim eu acho chique também Aí eu prendi de novo o cabelo Porque de nude eu achei mais chique de cabelo preso E caso tu queira saber Eu botei o batom 19 também da marca Queen Vocês sabem que eu tô gostando muito de usar batom em bala Ou coloco um líquido por baixo Pra durar bastante Coloco o bala em cima Aí fica com esse efeito mais aveludado E aí, meu amor Me conta o que que tu achou de sua maquiagem? Tu gostou? Comenta aqui abaixo se gostou Comenta também que tipo de maquiagem que tu quer ver aqui no canal Quero muito saber de vocês, gente Vocês querem ver mais assim, tons neutros? Vocês querem ver mais maquiagens coloridas? Estamos quase entrando na época de festa de final de ano Meu amor Se preparem Porque pra dezembro, Gabizinha, ó Então é isso, meu amor Se tu gostou, dá aquele like pra mim aqui Por favorzinho Te inscreve no canal se ainda não é inscrito Compartilha também no teu Facebook Pra suas amigas Pra tua família Quem que gosta de maquiagem Marca ela aqui pra ela fazer também E caso tenha produto de sua maquiagem Não esquece de me marcar no Instagram Pra eu ver também, tá? Caso tu não me siga lá É arroga bem machado Tô te esperando Tá bom, meu amor? Um beijo enorme pra vocês Tchau e até o próximo vídeo Tchau